Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Gente, eu estou aqui na presença de Nossa Senhora e de Jesus neste mês de Nossa Senhora de Fátima para fazer esse convite mais do que especial. O convite é participem do Cerco do Rosário que inicia dia 25 à meia-noite. Serão 24 horas de rosário. Nós vamos pedir pelo término da pandemia. Nós vamos pedir também nesse Cerco do Rosário pela intenção particular de cada um que está fazendo o rosário. Nós vamos pedir nesse Cerco do Rosário também pela cura de todas as pessoas que estão doentes, principalmente que estão com Covid. Serão sete dias de intensa, intensa oração. Então você precisa escolher um horário para você ser fiel os sete dias. Eu escolho a meia-noite, um horário que eu gosto de rezar, principalmente o Cerco do Rosário. Eu vou rezar todos os dias à meia-noite o Rosário. E vai ser, com certeza, de muitas experiências de Deus. E o horário que você escolher, você vai ser fiel os sete dias. Então se cadastre, deixe o teu nome completo para me pôr na minha intercessão, na nossa adoração aqui na Copiosa Redenção. O teu nome completo e o horário da tua fidelidade. Lembrando que se você escolher rezar três horas da tarde, durante sete dias você vai rezar três horas da tarde. Inicie então dia 25 agora, de maio, e termina no dia da coroação de Nossa Senhora, 31 de maio. Então eu conto com a tua participação, com a tua divulgação desse vídeo. Vamos dar de presente à nossa querida mãe, a Imaculada Virgem Maria. Vamos presenteá-la com esta fidelidade de oração. É sete dias, 24 horas de Rosário. Você pode fazer na tua casa, no teu trabalho, aonde você quiser. Cada um vai rezar e vai ser fiel. E nós vamos oferecer pelas intenções particulares de cada um que está unido ao nosso coração pela força da oração do Rosário. E vamos oferecer então, pelo término da pandemia, vamos oferecer pela nossa igreja, vamos oferecer pelos nossos governantes, vamos oferecer pela paz do mundo. Não é isso que Nossa Senhora nos ensinou? Pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Então, eu creio que nós vamos ter muitas pessoas rezando. Meu horário, meia-noite do dia 25 de maio. Se você quer rezar esse horário comigo, seja bem-vindo. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.